Olá, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo 100 Horas. Hoje vamos tratar das principais características da economia primária exportadora de 1500 a 1930 no Brasil. Desde o período colonial até 1930, o Brasil centrou sua atividade econômica na produção de produtos primários para exportação, Durante esse período, houveram quatro grandes ciclos de produção no Brasil, o do pau-brasil, o da cana-de-açúcar, o do ouro e o do café, que ao lado de outros sistemas produtivos de menor expressão, buscaram suprir o mercado externo. Vamos dividir o vídeo em duas partes. Na primeira, serão abordados o ciclo do pau-brasil e o ciclo da cana. Já na segunda parte, vamos tratar do ciclo do ouro e do café. Sabemos muito bem que no ano de 1500, colonizadores portugueses chegaram ao Brasil. Ao atingir a costa brasileira, encontraram o pau-brasil, que devido ao seu tom avermelhado, era muito valorizado na Europa. Então, se inicia o primeiro ciclo econômico brasileiro. Entre 1500 e 1530, a chamada fase pré-colonial, Portugal explorou essa matéria-prima, voltada sempre à exportação. Com a ajuda dos tupis, a coroa portuguesa conseguiu gerar mercado na Europa e passou a ter maior interesse econômico do Brasil. Tratava-se de um período em que o objetivo não era permanecer no território brasileiro, muito menos colonizar a população, mas sim gerar riqueza e prestígio na Europa. Em 1534, temendo a chegada de novas potências ao território brasileiro, Portugal repartiu o Brasil em capitanias hereditárias, para evitar a invasão de outras coroas. Simultaneamente, o açúcar ganhava grande relevância na Europa e os portugueses passaram a cultivá-lo no Brasil, dando início ao segundo ciclo econômico, o ciclo do açúcar. Resultando positivamente, o açúcar passou a ser a principal commodity e 5% da receita do Império Português passa a vir do Brasil. Dessa forma, a colônia ganha protagonismo econômico e o mercado interno passa a se expandir devido às demandas da população. Então, surge a criação de gado para suprir o mercado interno. Observamos nessa figura sistemas econômicos do Brasil do século XVI ao século XVII e as interações. Vale ressaltar também que na economia açucareira, a renda gerada no processo produtivo revertia em quase totalidade as mãos do empresário. A diferença entre os gastos monetários e o valor das importações traduziria o movimento das reservas monetárias e a entrada líquida de capitais, além do serviço financeiro daqueles fatores de produção de propriedade de pessoas não residentes na colônia. O fluxo de renda se estabelecia, assim, entre a unidade produtiva e o exterior. Logo, o crescimento da produção do açúcar no Brasil foi considerável durante todo um século e se realizava sem que houvessem grandes modificações na estrutura do sistema econômico. Mas já no final do século XVII, devido às implantações de engenhos em colônias inglesas e holandesas no Caribe, o açúcar passa a declinar. No próximo vídeo, explicaremos o que se deu após isso. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha. E aí, gostou do vídeo? 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 E aí, gostou do vídeo?